Dia 9 de maio de 2018, Cabo Catone O cão é Astor Belga Ira A gente vai agora fazer um treinamento de busca passiva Onde o cão não morde Através de um odor especifico Onde o odor especifico é uma luva O figurante é o Soldado Freitas O ambiente aqui é no 14º Batalhão O Soldado Freitas deslocou aqui do canil Do 14º Saindo de dentro do batalhão E voltando na área e urbano E voltando na área e urbano Do 14º Batalhão Animal Pusca Freitas na escuta Prossega Iniciando Quinta Quinta Ação 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, menina. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Atrás da parede ali ela deu um alerta de aproximação, começou a se rebolar toda. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Muito bom, Ira. Vamos lá. 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 Vamos lá.